Música Socorristas do SEAT foram prestar atendimento a uma vítima de 37 anos que acabou se envolvendo em um acidente na BR-369 na saída para Londrina. Cabo Binati, na chegada lá, como é que estava essa vítima de 37 anos? Bom dia Jefferson, na nossa chegada ali foi constatado que ela havia rodado e batido contra um poste e posterior a isso um outro carro colidiu de frente com o carro dela, causando um segundo acidente. Infelizmente somente essa condutora que ficou vitimada, ela apresentava ali uma algia em pescoço, mas num exame preliminar constatou-se que não havia mais riscos, porque o pescoço é uma área muito sensível, o ferimento dela era uma condição muscular. Olha ali, a cinemática foi forte né? Olha, a cinemática ali foi forte por se tratar de uma rodovia, ela rodou na pista, podia ter invadido a pista contrária, graças a Deus isso não aconteceu, ela rodou, parou no canteiro do lado da pista dela mesmo e posterior a isso aí um outro rapaz veio e colidiu com o carro dela. Muito importante a utilização do cinto de segurança né? Ela utilizava ali, é o que evitou que ela batesse a cabeça no carro. Isso, houve um acidente ontem que a vítima estava com o cinto sem manutenção e ela acabou apresentando os ferimentos um pouco mais sérios por falta dessa manutenção do cinto. Cabinete local ali de vários acidentes, inclusive um último foi grave ali né? Isso, a gente já deslocou para atender algumas outras situações ali, algumas inclusive com bastante gravidade. É um local bem perigoso ali devido a velocidade empenhada nos carros né? Por causa da descida, da baixada ali. O pessoal tem que redobrar a tensão naquele local. É, sem sombra de dúvida Jefferson, ali é um local realmente perigoso. É, saiu hoje graças a Deus apenas ferimentos leves. A princípio sim, a gente trouxe para o hospital porque um ferimento no pescoço é sempre preocupante, mas ela vai passar por exames aqui, a princípio é só ferimentos leves. A princípio sim, a gente já vai passar por exames.